Fala galerinha, bom dia, bom dia, bom dia Iniciando mais um dia, terça-feira de carnaval E hoje tem viagem Viagem para o nosso primeiro jogo da Copa do Brasil Fazer um treinão agora pela manhã Nossa viagem está programada para final da tarde Então a gente treina agora pela manhã, volta para casa Arruma as coisas e bora, partiu Nosso adversário é a União Rondonópolis No Mato Grosso A princípio a nossa logística vai ficar um pouquinho pesada Tanto que a gente está indo dois dias antes para o jogo O jogo é na quinta-feira Hoje é terça A gente vai hoje para Cuiabá Fica em Cuiabá, treina em Cuiabá Vai somente na quarta Para Rondonópolis Que acredito que são umas Duas e meia, três horas de Cuiabá Que é onde a gente vai fazer o jogo na quinta-feira à noite Após isso A gente tem já um jogo Último jogo da fase classificatória do estadual Isso já no domingo Então a gente já retorna Para São Paulo Fica em São Paulo, treina em São Paulo Por conta dos voos que não tem voo direto Aqui para Goiânia Ou alguma cidade perto Lá de De Catalão Que a gente joga contra o craque de Goiás Essa última rodada Então a gente volta para São Paulo De São Paulo vai para Uberlândia Que Uberlândia é perto De Catalão E é onde a gente faz o nosso jogo domingo E só retorna na segunda-feira Ou seja Praticamente uma semana fora de casa Acho que é fácil É, não é fácil não meu amigo Uma semana longe de casa Longe da família Longe do filho É difícil Ainda dizem que o jogador tem vida boa Obviamente a gente não pode reclamar Quando a gente chega no certo nível Mas é pesado A relação continua até hoje Bora Treino feito Manhã concluída Agora ir para casa Curtir um pouquinho da família Agora a tarde Para final da tarde A gente começar a nossa viagem Bora Bora Finalizando aqui a mala Depois Um treino pela manhã Uma tarde Bem aproveitar ainda com a família Agora Finalizando aqui a mala Para Seguir viagem Vou mostrar um pouquinho para vocês Que eu estou levando na bagagem Aí ó Mala pronta aí A NCC Rapaziada me perguntou aí O que eu levo na NCC Nos comentários ali Basicamente é produto de higiene aqui Fomada de cabelo Remédio Presto barba Escova de dente Perfume Desodorante Nada de mais É produto de higiene pessoal aí Aí uma luva reserva Material do clube Shampoo Graveador Protetor celular Que lá é bem quente Aí roupa do clube Cueca Roupa íntima Basicamente isso É isso aí né Bora seguir viagem Bora Começar aí Nossa Nossa viagem A viagem longa E viagem cansativa E vocês vão vir comigo Bora Todo mundo indo levar o papai no aeroporto Lá no clube Minha mãe Que sonhão Bebezinho aqui ó Hora da despedida É complicado Mas vambora Chegando aqui no CT Bora Rapaziada aqui no vestiado também Achar aí Partiu Aí ó Vamos com as malas aí já Preparado pra Pegar a estrada Rapaziada já aí no busão aí ó Dá um oi aí véi Salve salve Bonito hein véi Menino bonito hein Isso aqui é mais ainda Isso aqui Isso aqui Isso aqui é lindo né Lindo Vem vindo o poder Olha o bigode Bigode infininho né É véi Tá pronto E aí Vander Dá um oi aí Tamo junto Viagemzinha curta né Curtinha Logo ali Logo ali Valeu Bora 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 Partir pro aeroporto agora É Embarcar pra São Paulo São Paulo Cuiabá Onde a gente fica em Cuiabá Pra treinar amanhã Em seguida a gente vai pra Rondonópolis Partiu Chegamos no aeroporto, agora pegamos um aviãozinho aí, até a logística mudou a gente vai pra Brasília De Brasília a Cuiabá De Brasília a Cuiabá Vou rápido Acredito aí que é umas 11 horas e a gente tá lá Ele tá gravando então Agora Eu vou aparecer no YouTube, eu vou ficar famoso Chegamos em Cuiabá Bora Bora pro hotel Descansar Que amanhã o bicho pega Pegar a estrada de novo E Treinão Pela manhã Bora Legalzinho 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 E a cortininha tem aqui Chegamos no hotel Os olhos estão fechando aqui já Passado Bora comer Tomar um banho E descansar E atos Que amanhã o bicho E atos E atos Que amanhã o bicho E atos E aí Luan, inscreve lá no canal, mano, o massagista mais bonito do Brasil É hora de dar tchau Bom dia, bom dia, hoje é quarta-feira, iniciando mais um dia Aqui já pronto pro treino, descer pro café e partir o CT do Cuiabá Onde a gente vai fazer nosso treino pré-jogo Diazão lindo aí fora, solzão já Solzão estalando já, pode esquecer o protetor, já ia esquecendo Bora Tá bebendo fora This is not a Christmas When I was just a boy Christmas brought so much joy Couldn't wait for the present Chegamos no treino, é, aquele banhinho esperto, dá uma relaxada Agora a gente almoça Pegar aquele papá gostoso Pra pegar a estrada novamente Vamos a Rondonópolis Três horinhas de viagem aí, de busão, voo rasteiro E vamos nessa, né? Vambora Bora que amanhã tem Quinta-feira, dia do jogo Começando o dia já tomando um cafézão Bora descansar mais um pouco Ver a equipa adversária pra estar bem pro jogo Bora, chegou a hora Descendo pra coleção Pra logo mais a gente partir pro estádio E pro jogo Bora, vem comigo I don't really know what comes next I'm just doing my best Even though I'm so stressed now Everything just feels like a test That I feel so depressed When I can't seem to get out But something deep inside won't let me quit I swear that I'm inspired by all this shit Tell me that I can't and I won't That's what guides me the most Fuck your lives I'll do what I want I'm inspired by thirst I'm inspired by worth I desire your worst So you can just hide while I work I ain't tired, you first I'll write a second, third verse About the lies you go disperse You never did shit, I know it hurts Something deep inside won't let me quit I swear that I'm inspired by all this shit Tell me that I can't and I won't That's what guides me the most Fuck your lives I'll do what I want I'm scared of gas and the fear I'm upset, never miss you so bad Hit the chair, made the black This, the gas and the peoplerells Never miss you so bad This, the gas and the peoplerells Never miss you so bad Hit the chair, made the black Eu não sei o que vem depois Eu estou só fazendo o meu melhor Mesmo que eu estou tão estressado Tudo parece que é um teste Que eu estou tão depressa Quando eu não consigo conseguir Mas algo deep inside Não me deixe Eu estou tão depressa Rapaziada aqui no busão já depois do jogo Comemorando a vitória Olha aí Olha o canal do oi Moleque rato Vai pingar hein Vai pingar hein Faz o PIX Faz o PIX Tamo junto irmão É nóis A dupla dinâmica Vamo embora Fala tu Olha os monstros da zaga aí Ramonzeira Pesado ou Ramon? Está com a perna para cima aí Moleque Mais rápido que o vento Sorrisão bonito Que isso Que isso Tamo junto Olha o Renanzeira aí Fala meu irmão Vamo para a próxima fase Bora Homem do gol Homem em gol Esse aqui sem comentários Esse aqui Olha Pela aperta Sai do meio de cinco Não está Sem problema nenhum Olha o menino bonito aí Agora é nóis Vambora para cima É para o YouTube? É para lá mesmo E é YouTube Eu vou ficar famoso No canal do Luan Pole É nóis Agora partiu Partiu Continua a nossa viagem Vamos para Cuiabá Agora a gente retorna Para o hotel Janta E pega a estrada Três horinhas Quatro horinhas Até Cuiabá Norme em Cuiabá E vai para São Paulo Bora Depois de um dia Cansativo De viagem Mas prazeroso Depois de uma bela vitória 3x0 Classificado Para a segunda fase Da Copa do Brasil São Paulo aí Agora vamos descansar Amanhã a gente pega a estrada Novamente Vamos ao jogo De domingo Pelo estadual Valeu Rapaziada Sempre lembrando Quem não é inscrito Se inscreve aí no canal Dá aquela moral Para o Luan Pole Uma dúvida Qualquer sugestão Qualquer comentário Deixa nos comentários Que a gente vai interagir junto Valeu Se gostou do vídeo Deixa aquele like Esperto Que vai sempre estar ajudando O pai aqui Principalmente a levar Os conteúdos Para vocês Valeu Tamo junto Vambora Até a próxima É nóis Tchau Tchau